Muito obrigada Sr. Presidente. O que eu diria é que efetivamente estamos aqui perante algo bastante inovador. Quando há uns anos atrás se pensou em criar estas primeiras cimeiras sociais e quando se enunciaram os princípios de Gotenburgo, estava-se longe de pensar que poderíamos vir a ter um verdadeiro plano de ação com a concretização desses elementos tão importantes no pilar social, que de alguma maneira nortearam a ação da União Europeia nestes últimos anos, desde 2017. Ao fim destes anos temos finalmente um plano de ação. Um plano de ação que tem estas três metas centrais, mas que depois as decanta em várias metas específicas que serão muito importantes, porque encontramos aqui elementos para a ação ao nível da União Europeia, por exemplo, em relação a esta meta do trabalho, o que vai acontecer é que a União Europeia vai ela própria, isto tem estado ela própria, a ter um conjunto de iniciativas que são fundamentais, por exemplo, a iniciativa da diretiva relativa às condições de trabalho transparentes e previsíveis, a nova estratégia industrial, o apoio ao emprego jovem, a consolidação da garantia da juventude, os instrumentos que estão neste momento em discussão relativos à transparência salarial, a proposta da diretiva de salários mínimos, há uma abordagem à inovação e, por exemplo, à utilização da inteligência artificial, ou outras propostas que virão ainda no quadro de melhorar, por exemplo, o apoio ao diálogo social ao nível nacional e da União Europeia. Portanto, há propostas a nível europeu, espera-se agora também que os Estados-membros, de acordo com o princípio da subsidiariedade, que necessariamente está na base deste género, deste tipo de ação, que é uma ação no domínio social e, portanto, onde os Estados-membros têm uma prevalência, esperemos que os Estados-membros também deem cumprimento a estas metas a nível nacional, de uma forma que é verificável. E isso é extremamente importante, porque podemos usar o semestre europeu e os seus indicadores e os seus instrumentos para verificar os avanços que vão sendo construídos nestas matérias. Temos também financiamento através do Fundo Social Europeu, com metas muito específicas para a utilização de percentagens do Fundo Social Europeu para cada uma destas questões. Por exemplo, o Fundo Social Europeu deve pelo menos 25% dos recursos deverão ser aplicados no apoio àqueles que mais precisam e pelo menos 3% dos recursos nacionais do FSE devem ser dirigidos aos mais desfavorecidos. Há aqui elementos na utilização dos fundos de forma concreta e depois também no mecanismo de recuperação e resiliência e na monitorização que vier a ser feita dos planos de recuperação e resiliência. Portanto, temos formas de medir se estão a ser feitos avanços nesta matéria, também pelos indicadores do Scoreboard que a Comissão Europeia está a rever. Eu diria que há aqui também, finalmente, pelo facto de os sindicatos europeus, da Associação Sindical Europeia, pelo facto da Business Europe, pela associação a este compromisso do network das pequenas e médias empresas e também pela própria participação da sociedade civil, há aqui um empenhamento global da sociedade no seu conjunto em que a saída da crise não podem ser só números, a saída da crise tem que contar com as pessoas e a política social tem que estar no centro da saída da crise e neste olhar para o futuro, dando confiança a essa transição digital e a essa transição verde de sustentabilidade que todos queremos para as nossas economias, mas que também trazem consigo alguns riscos nesta área social. Portanto, eu acho sim que este foi um momento histórico, um momento muito importante de reflexão sobre um dossiê central no quadro da União Europeia e que até agora estava relativamente remetido para uma lateralidade que agora, de alguma maneira, é diminuída, trazendo para o centro das políticas europeias as questões sociais. E portanto, creio que por esta forma de trazer à ação, ao modelo social europeu e ao seu reforço este compromisso social que foi alcançado no Porto, a partir daqui temos garantias de que estes temas continuarão na agenda, porque vão ser verificados, monitorados, vai haver uma monitorização ao mais alto nível, espera-se que também ao nível do próprio Conselho Europeu e é muito interessante que é próprio compromisso assinado pelos sindicatos e pelas empresas que diz que confirmamos no contexto da governação económica e social da UE o semestre europeu e as suas diversas ferramentas como o novo quadro de avaliação social constituem o cenário político adequado para avaliar os progressos alcançados na implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e, portanto, pedem aos Estados-membros para que façam essa verificação dos progressos que venham a ser alcançados. Eu diria assim, para concluir, que estamos sim perante algo de inovador e que vai ser no futuro visto como um momento muito importante no quadro da construção desta nova Europa.